Olá, pessoal! Sou o professor Lucas Pereira. Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, o início de um novo projeto, tendência para 2023, só em várias prefeituras, o processo seletivo para os cargos de agente comunitário de saúde, o ACS, e o agente comunitário de endemias, o ACE. E aí, tendo em vista isso, eu começo, a partir desse vídeo, uma série de resoluções de questões de processos antigos, processos seletivos, para esses cargos. Então, a gente começa resolvendo uma prova da Cotec, que é muito utilizada aqui no Norte de Minas, inclusive com essa prova de 2014, da cidade de Itaiobeiras. Então, beleza? Vamos lá começar, então, essa primeira questão. Ela diz o seguinte, olha só. Os dois números inteiros positivos, pelos quais devemos dividir 660 e 840, de modo que os quocientes sejam iguais são. Ou seja, a gente vai ter que, para cada alternativa, a gente tem dois números. Nós teríamos que dividir um por, por exemplo, 21 e o outro por 55, de tal modo que o quociente, o resultado da divisão, seja igual, certo? Bom, analisando as alternativas aqui, a gente já tem aqui, olha só, o 20 e o 21. Então, se os dois números são divisíveis por 20, eles não serão divisíveis por 21, né? Então, desse daqui, a gente já anula essa primeira alternativa. Como a gente não tem mais nenhuma outra análise aqui, a gente teria que fazer aí as divisões para todas as alternativas. Porém, eu já vou dar uma adiantada aqui e já vou para a alternativa em que os cálculos vai dar certo. Beleza? Então, olha só. A gente vai começar, então, dividindo aí o 660 dividido por 11, né? Então, olha só. 66 dividido por 11 é igual a 6, porque 6 vezes 11 é igual a 66. 66 menos 66 é igual a 0. Porém, falta esse 0 aqui que a gente vai descer e esse 0 a gente ainda precisa dividir. Então, esse 0 dividido por 11 é igual a 0. Logo, 660 dividido por 11 é igual a 60. Beleza? Então, agora a gente vai fazer o quê? Dividir o outro número, que é 840, pelo outro valor da alternativa, que é 14. Então, beleza? 840 dividido por 14. Vamos lá. 84 dividido por 14 vai dar... Deixa eu ver aqui. Vai dar 6. 6 vezes 14 dá 84. Fica 0. O mesmo caso do outro, né? Ainda tem um 0 aqui do número. A gente desce ele. E esse 0 dividido por 14 é igual a 0. Então, a gente chega aí na resposta correta, né? Visto que 660 dividido por 11 é igual a 60. E 840 dividido por 14 também é igual a 60. Então, a gente encontra aí os dois valores em que os quocientes são iguais. A alternativa, então, letra D. E aí, se você gostou da ideia de fazer essas resoluções e trazer aqui para o canal, já deixa o seu like, se inscreva no canal e acompanhe aqui. Inclusive, se você está estudando aí com esse objetivo e está resolvendo alguma prova antiga, deixe nos comentários para mim também colocar aqui na lista de questões para serem resolvidas no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.